E aí, tudo bem? Aqui é o Fabrício do canal Preciso do Vafá, e no vídeo de hoje, meus amigos, eu tô com um super processador na mão, que fez muito sucesso em 2021, sendo considerado, por muitos, uma possível saída da crise dos preços altos do PC barato, que é o Atron 3000G, um processador pequeno notável que a gente pode encontrar a valores bem baixos e que conta já com gráfico integrado, possibilitando que você tenha um PC e use ele sem uma placa de vídeo, ou seja, aqui dentro tem uma placa de vídeo e um processador. Bom, e a questão que não se cala é como esse processador tem saído agora em 2022, com os novos lançamentos de games, atualizações de programas, a gente vai conferir isso no vídeo de hoje. Será que ainda vale a pena comprar um em 2022? Ou talvez, será que se você tiver um desse, vale a pena fazer um upgrade pra outro processador? Vamos conferir isso aqui nesse vídeo. Então, se você já gostou da ideia do vídeo, eu vou te pedir pra deixar um joinha, bora pro anúncio do patrocinador, que dá uma moralzinha pro canal, pra gente trazer mais peças pra cá, a gente começa o teste logo em seguida. Então, vamos lá! Compra o seu Windows 10 Pro original na GVGMOL. Basta acessar o link da descrição, clicar em comprar agora, fazer o seu login, a continuidade com a compra e aplicar o cupom PC25 pra ganhar até 25% de desconto. Agora é só clicar em enviar o pedido e escolher o método de pagamento. Pronto, a sua compra foi concluída. Agora é só pegar a chave dentro da plataforma, clicar no menu iniciar, configurações, atualização e segurança, e na aba ativação, deixar o seu Windows original com a chave da GVGMOL. Através do mesmo processo, você também pode adquirir a chave do Office e também jogos da Steam ou Play Oregon e cartões pré-pagos da Xbox e PSN. Não perca tempo, links na descrição. Já estamos com o processador ligado aqui no PC e essas são as especificações do Atom 3000G. Em termos de processamento, ele é um processador bem básico, porque ele tem dois núcleos e quatro threads. Ele é um processador de 2016 e na época que ele foi lançado, os processadores com gráfico integrado realmente tinham uma limitação de espaço interno. Então não era possível colocar um bom chip gráfico integrado dentro de um processador com vários núcleos. Não tinha espaço ali dentro do processador pra fazer isso. Então naturalmente, nessa época, os processadores que tinham um chip gráfico integrado, eles tinham menos núcleos. Então a gente perdia em poder de processamento bruto pra ganhar um gráfico integrado junto com o processador. Então por conta disso, muita gente montou e monta até hoje um PC com o Atom 3000G, não pensando em colocar uma placa de vídeo no futuro, mas sim em usar o gráfico integrado do processador. Por sinal, se a gente der uma estressada nele, ele vem aqui por padrão, não fiz overclock nele, estou usando ele no modo padrão dele. Ele funciona a 3.5 GHz no modo padrão, sem a gente fazer overclock nem nada. É uma boa frequência, a gente fazer um overclock pega muito mais. Só que o meu teste aqui no canal, ele vai ocorrer com um processador no clock padrão. Isso porque o desempenho que eu vou ter com esse processador aqui é realmente o desempenho que qualquer pessoa, por mais leiga que seja, vai conseguir alcançar usando esse processador. Mas é importante também eu deixar bem claro que você fazendo ajustes de overclock, você consegue aumentar a frequência do processador, do clock base dele, aumentando a performance e também do próprio chip gráfico integrado, beleza? Que é a placa de vídeo interna dele, tem como você ganhar um pouco mais de desempenho. Por sinal, o chip gráfico integrado que vem no Atom 3000G é a RX Vega 3. A RX Vega 3, ela é bem básica mesmo, afinal, a gente tinha limitação também de espaço, assim como eu falei, e ela trabalha usando a memória compartilhada do sistema operacional. Então, ela vai pegar memória RAM e transformar em memória disponível para a gente usar como memória de vídeo, diferente de uma placa de vídeo convencional. Um detalhe é que se tratando de processadores com gráfico integrado da AMD, quanto maior for a frequência da memória, melhor. Porém, cada processador tem um teto do máximo de frequência que suporta. O Atom 3000G suporta no máximo 2666 MHz como padrão de fábrica. Claro que isso também é overclockuável, mas como eu estou testando sem overclock, ele vai estar no máximo com essa frequência de 2666 MHz. Mas vamos trocar uma ideia aqui no quesito de utilização do processador. No caso, por exemplo, se você quiser o processador como esse para trabalhar, até dá para trabalhar dependendo do tipo de trabalho. Você ainda vai conseguir mexer com uma foto, legal. Eu não recomendaria, por exemplo, trabalhar com imagens em 4K, no Photoshop, mas dá para trabalhar, mesmo sofrendo um pouquinho, mas você consegue. Você também consegue com ele editar vídeos com limitação também, né? Você vai ter um travamentozinho, independendo do tipo de vídeo que você editar. Mas dá para fazer também, vai demorar também para renderizar. Mas para uso geral, como por exemplo, para ver vídeos em 4K, ele dá conta. Você também consegue trabalhar na internet com ele bem, sem travamentos. Então, assim, para um tipo de trabalho comum, ele é legal. Porém, esse processador, apesar de ser básico, ele é muito barato, né? Então ainda não deixa de ser uma opção que pode ser interessante para muita gente. E até para usar em games, ele pode quebrar um galho legal, rodando muita coisa, tá? Em jogos um pouco mais antigos, até com gráfico legal, a gente consegue ver que esse processador se sai bem, né? Como, por exemplo, a gente tem aqui o GTA V rodando no fundo. Aqui a gente tem um jogo com gráfico, no mínimo. O jogo não fica feio, tem sombras ainda, a gente está com uma resolução baixa, né? Mas ainda assim, a gente tem uma média FPS bem legal, que dá para se divertir bastante. Para quem quer jogar um GTA, por exemplo, a gente tem que levar em consideração que a gente não está tendo aqui os 60 quadros por segundo. Porém, a gente está achando esse processador na casa dos 400 reais no AliExpress. E muitas das vezes, a gente procura uma plaquinha de vídeo barata para rodar um jogo como esse. Nessa qualidade, acaba saindo mais caro. Só a placa. A gente também consegue brincar aqui no Fortnite, inclusive, eu abri ele aqui, ó, em Full HD, no modo desempenho alfa. O jogo está com gráfico mais baixo e a gente tem uns stunters aqui, principalmente na queda, tá vendo? Porém, à medida que o jogo vai carregando e a gente vai descendo, a taxa de FPS começa a melhorar devagar. Eu abri em Full HD aqui só para a gente ver como ficaria, né? No caso, esse jogo com gráfico no baixo em Full HD até que quebra um galho, fica bem bacana em questão gráfica, mesmo assim, né? Porque ele tem um gráfico bem desenhado. Bom, agora que chegou no chão, a gente até consegue, ó, uns 30 e poucos quadros, tem um pouquinho de stuttering. Se eu baixar aqui, por exemplo, ó, para HD, a gente já tem, ó, bem mais quadros por segundo. Tem um pouco de stuttering, mesmo no modo desempenho alfa, vai ter ainda. É o desempenho desse processador. Mas, assim, é legal que dá para ver que dá para você brincar legal ainda, né? Principalmente nos jogos mais antigos. Beleza, aqui já dá para ver que ele roda um GTA V, roda um Fortnite, roda também um Counter Strike, que é um jogo mais antigo. Mas o intuito desse vídeo é ver como que ele se sai, principalmente nos jogos mais novos. É claro que eu já espero bastante limitação nos jogos mais novos, mas será que dá para quebrar um galho ainda com o gráfico integrado desse processador? E esse processador? Vamos ver. Então, aproveitei aqui, ó, já não perdi tempo e abri o God of War, o Deus da Guerra 4, que acabou de lançar. Coloquei o gráfico todo no baixo, cara. Ele está em HD e eu ainda usei o Fidete FX Super Resolution, que faz ele renderizar a 640x360. Então, já não imagine o gráfico lindo, né? E o gráfico aqui, obviamente, também está no baixo. Quando a gente entra na partida, até pega uns 20 quadros, como você está vendo aí. Mas, realmente, nesse caso aqui, é impossível de jogar. Claro, por conta também de uma limitação, né? Do chip gráfico do processador. A gente vai testar depois com placa de vídeo também, né? E esse processador, a gente vai colocar uma plaquinha aqui para ver como vai ficar. Mas, só com gráfico integrado, esse jogo aqui não rola não. Até que eu achei que ficaria pior, né? Mas, ainda não está jogável. Eu abri aqui também o GameForce Horizon 5. Coloquei ele em HD e com gráfico também muito baixo. Uma coisa que eu estou notando aqui é que o jogo está demorando um século para carregar. E ele está no SSD. Isso, com certeza, está acontecendo graças à limitação do próprio processador. O processador faz falta até na hora de carregar os jogos. Porém, é importante rodar. Pode demorar para carregar. Se rodar, já estou mais feliz, né? Beleza? O jogo abriu aqui. Ele está no mínimo de tudo, né? E, cara, até que dá para jogar, cara. Diferente do God of War, a gente consegue desfrutar do Forza Horizon 5 aqui. Claro, né? Que, às vezes, vai dar um stunterzinho, alguma paradinha assim. Mas, pô, milagrosamente roda. Não está bonito. Isso não está, não. Mas roda, né? É legal mostrar também que, no caso do Forza Horizon e vários outros games, a gente tem uma opção que é muito legal para a gente usar quando a gente está com um PC mais simples, assim. Eu, francamente, optaria por jogar do jeito que eu vou mostrar agora. Ora, basicamente, seria jogando aqui na nuvem com o Xbox Game Pass. No caso, você vai precisar de ter uma boa conexão com a internet. Mas a gente tem um catálogo aqui com mais de 100 jogos e todos eles vão rodar com a qualidade do Xbox Series X. São jogos que, naturalmente, nem rodariam no seu PC. Eles vão rodar contando que você tenha a boa conexão. E não é tão caro, assim, a assinatura mensal do Game Pass para o que ele oferece. Vamos abrir o Forza aqui, ó, na nuvem e você vai ver a diferença de qualidade. Um detalhe que, para jogar, usando o Game Pass, você precisa de ter um controle com o estilo do Xbox. Pode ser daqueles mais baratinhos que simulam o de Xbox 360. Mas como você acessa um videogame, remotamente, você precisa de ter um controle. Um teclado e mouse não vai rolar. Bom, agora a gente tem o mesmo jogo no mesmo PC. Eu não consigo ligar aqui o MSFT Burner, mas ele está rodando a 60 quadros por segundo. E fica maravilhoso em 1080p. Detalhe que, como a gente está jogando online, a gente tem, né, um delay maior aqui no tempo de resposta do controle. Mas com a internet boa, esse delay é muito baixo. Como você pode ver aqui, ó, o meu está muito bom. E, inclusive, tem outros jogos bem interessantes aqui que não rodariam nem em PCs super parrudos. Como, por exemplo, o T-Midium, o Halo Infinity. Tem uma pá de jogos aqui bem legais. Beleza, a gente deu uma pinceladinha de leve aqui em questão de desempenho do processador sem placa de vídeo. E deu pra ver que ele roda muitos jogos antigos. Porém, né, quando se trata de jogos mais novos, ele já sofre bastante, principalmente sem placa. Mas agora vamos aproveitar pra ver como que ele se sai com uma plaquinha de vídeo. E eu tenho aqui uma GTX 1060 de 3 GB. Uma placa de vídeo que está oferecendo um custo-benefício incrível no AliExpress. Essa daqui eu comprei usada e foi na casa dos R$ 1.300. Ela tem uma performance muito boa pelo preço que se paga. Então, eu acho que vai ser legal a gente testar ela com ele nos jogos que a gente tinha visto antes, só com gráfico integrado pra gente ver a diferença. É interessante a gente ver que esse mesmo processador, agora com uma 1060 de 3 GB, dependendo de como a gente configura os jogos, a gente consegue até ter um gargalo, né, de placa de vídeo ao invés de processador. Mesmo ele sendo um processador que tem dois núcleos só. Por exemplo, aqui no God of War, a gente tem a maior parte do tempo, o processador trabalhando a 100% da sua capacidade. O que normalmente não é muito comum nos testes que a gente faz aqui. Mas ainda assim, ele com uma GTX 1060 de 3 GB, como a gente pode ver. Aqui no caso, né, em Full HD, com o FidelityFX desligado e com gráfico aqui no modo original, a gente ainda tem alguns momentos que a GTX 1060 de 3 GB fica 100% de uso definindo ali o teto. Mas a maioria, né, a maior parte do tempo é o processador. Bom, nessa situação, se eu abaixar um pouco mais o gráfico, por exemplo, se eu colocar ali no gráfico baixo e mantiver a resolução, a gente ainda tem uma média de FPS muito semelhante. Porém, a gente não vai ter os picos, né, de desempenho ali em que a placa de vídeo chega a 100% de uso ou próximo disso. Então, no caso, o máximo de desempenho que o processador consegue entregar aqui no God of War é uns 40 quadros, 30 e tantos, dependendo da situação. Nesse tipo de situação, é mais interessante a gente focar em forçar mais a placa de vídeo pra deixar o processador mais tranquilo. No caso, o que eu faria seria tentar jogar em torno dos 30 quadros por segundo, 35. Então, o que eu faria? Aumentaria os gráficos. Por exemplo, se eu colocar aqui no gráfico alto, ó, a gente já tem a placa de vídeo sendo mais utilizada, ó, chegando a 90% de uso. Só que no caso também, pro azar aqui, a gente forçou mais o processador. Mas a gente poderia aqui fazer uma configuração, né, meio personalizada, com algumas coisas no alto pra forçar a placa. Ou deixar aqui no gráfico original e subir um pouco mais a resolução aqui, se possível, pra forçar a placa. Ou uma terceira opção, que talvez seria até mais interessante, seria aqui travar o jogo a 30 quadros por segundo, né. E aqui a gente já teria o jogo nos 30 quadros por segundo, né, mais ou menos, e forçaria menos o processador. É interessante a gente ver aqui que ao travar nos 30 quadros, a gente jogou o peso do jogo principalmente pra placa de vídeo, né. Pode ver que agora ela tá 98%, 93%, o que é bizarro, né. Mas, foi legal, foi legal, olha essa aqui. Forza Horizon 5 a gente já tinha conseguido jogar no talo, graças ao Microsoft Game Pass, né, jogando através da nuvem. Porém, se a gente renderizar esse jogo no PC, nessa situação aqui do Forza, mesmo com uma placa de vídeo que daria uma potência a mais pro PC, o jogo vai demorar a carregar do mesmo jeito. Por quê? Durante o carregamento, a gente vê o processador a 100% do nível de utilização dele. Então, o processador luta e faz o que dá pra carregar o jogo do jeito mais rápido que rola. Bom, o jogo demorou, mas abriu, e no gráfico que a gente estava antes, que era o gráfico mais baixo possível aqui no Forza, a gente já consegue uns 90 e tantos quadros, isso graças ao processador. A gente pode ver a mesma situação que a gente via antes no God of War. O processador trabalhando a 100%, né, do nível de utilização, e a placa de vídeo ali a 49%, 50%. Mas é até interessante a gente ver como que um processador de dois núcleos ainda consegue, né, extrair um desempenho tão alto no Forza. Realmente, a taxa de quadros aqui tá muito alta. No caso, o que eu vou tentar fazer aqui? Vamos tentar subir o gráfico pra ver se a gente mira os 60 quadros por segundo na melhor qualidade gráfica que der. E olha que interessante, ó, tava jogando aqui e apareceu essa mensagem. Eu acho que o processador não tá dando conta de carregar tudo. Então, realmente, a gente tem que subir o negócio aqui, senão não vai dar pra jogar direito, não. Ainda mais no jogo de corrida, né, gente? À medida que a gente vai correndo aqui, ó, o processador vai renderizando os dados, ó. Será que se eu andar mais um pouquinho aqui vai acontecer de aparecer essa mensagem de novo? Vou continuar correndo aqui e vamos ver o que vai dar. Cara, eu nunca vi isso acontecer num jogo antes. Ah, até que tá tranquilo aqui pelo jeito, eu acho que não vai dar isso de novo, não. Ou, se der, vai ser em outra ocasião rara. Mas, beleza, vamos subir aqui o gráfico, colocar na resolução Full HD, e vamos ver se ele pega aqui o gráfico alto. Eu acho que vai ficar pesado. E agora aqui, ó, no alto, em Full HD, não é que eu deu a sorte aqui de mirar mesmo 60 quadros com essa placa de vídeo. Ainda assim, a gente tem um processador limitando um pouco, porque quando a gente sobe um pouco o gráfico, também aumenta o nível de detalhes. Então, aumenta mais coisa pro processador se virar, né? Se lascar. Só que a placa de vídeo tá sendo usada, que é 83%, 84%. Desse jeito, eu já acho que a gente não vai ter aquela mensagem e deve dar pra rodar legal. Ou a gente também pode fazer a mesma coisa que a gente fez no God of War. No caso aqui, eu travei, ó, mas não travou na prática. Olha só que interessante, que na verdade que não é interessante. Ele tá 68 quadros, 70, mesmo assim, mesmo eu tendo travado. Mas aí, no caso, assim, mesmo com esse bug, tem a opção de ligar a sincronização vertical, que também trava o jogo a 60 quadros. Vamos salvar aqui pra ver se agora vai. Ah, agora deu pra travar. Beleza, ó, agora a gente tem o jogo a 60 quadros por segundo. O processador ainda tá trabalhando a 100% e a placa de vídeo a 78%. Mas aí, com toda certeza, a gente não vai ter aquela mensagem mais. E o jogo ficou maravilhoso, sem problemas nenhum. Eu achei que ficou muito top. Tem um jogo que hoje também é muito relevante, que eu tinha esquecido de testar com gráfico integrado, que é o Call of Duty Warzone. Bom, eu abri aqui o jogo, né, a gente tá com a placa de vídeo. E até que parece que o jogo vai rodar. Coloquei ele em Full HD, com gráfico no mínimo. Só que tá demorando uma cota aqui, ó, pra instalar os shaders pra otimizar o desempenho no jogo. Novamente, ó, sem te olhar, o processador aqui é a 100%. Trabalhando, né, pra tentar renderizar os shaders. Porém, talvez depois que renderizar isso daqui, a gente consiga jogar até numa taxa de FPS legal. Mas vou esperar aqui e a gente volta. Confesso que eu queria testar o Call of Duty Warzone também nesse vídeo. Porém, a instalação dos shaders tá demorando demais. O processador é muito lento pra instalar os shaders no Warzone. E eu ia perder o dia inteiro só pra conseguir instalar os shaders no Warzone e conseguir jogar. Demorar demais. Então eu decidi não testar. Porém, aqui se a gente olhar no canal Jack Will Gaming, na Season anterior do Warzone, ele em 800p, ó, com o preset baixo, tudo desligado, ele consegue até pegar uns 30 quadros no Warzone. Fica feio pra burro, mas dá pra jogar. É claro também que usando o chip gráfico dele, tá? Então, assim, muito no limite mesmo, mas até que ele conseguiu desembolar, né? Encontrei o teste do Atom 3000G no canal Holotec e ele tá testando com o gráfico baixo, com 8GB RAM e a 1060 de 3GB. Essa mesma placa de vídeo que a gente usou aqui também nesse vídeo. E até que ele consegue uns 39, 40 quadros aí no Warzone. Não é aquele, nossa, 60 quadros, mas ainda assim, né, já dá pra jogar o Warzone se você colocar uma plaquinha de vídeo. Bom, com base nas informações que a gente coletou aqui nos nossos testes e com base também no que a gente vê pela internet, dá pra ver que o Atom 3000G ainda é um processador que dá pra fazer muita coisa em 2022. Só que ele já é um processador limitado. Talvez você tenha que ser um pouquinho mais avançado no PC pra conseguir utilizar ele de uma maneira melhor. Mas olha, vou ser sincero pra você, no contexto geral, considerando todas as opções que a gente tem pra jogar, pra usar ele, eu acho até que ele se sai bem. Por exemplo, os jogos que não rodam bem nele, que são super pesados, a gente consegue jogar bastante ali no Game Pass. Tem o NVIDIA GeForce Now também que eu não mostrei. Quando a gente coloca uma plaquinha de vídeo nele, mesmo gargalando, a gente dá uma sobrevida bem legal também pro processador. E a gente tem que levar em consideração também o valor dele, né, que tá bem embaixo mesmo, o link tá na descrição. Inclusive, na descrição, vou deixar o link de um computador, um setup completo, baratinho, montado com ele. E dá pra montar um PC realmente bem barato. Levando em consideração esses aspectos, até que ele tem o seu valor em 2022. Ele não é uma parada que a gente tem que esquecer e deixar de lado, ao meu ver. Tudo bem que a gente pode até ter outras opções melhores no mercado. Porém, se você levar em consideração que é um processador que já encaixa no soquete AM4 da AMD, você pode comprar ali com uma placa-mãe básica, A320, ou até com uma placa-mãe melhor, AMD, uma B450, que já faz overclock de processador, colocar ele e já ir usando de boa, cara, sem a necessidade de placa de vídeo. O que faz você enxugar bem o orçamento e já ter um PC pra você ir trabalhando, jogando joguinhos leves. Por sinal, também nem citei nesse vídeo, mas ele roda emuladores também, sem placa de vídeo. E dentro dos emuladores, né, que eles simulam videogames, a gente consegue uma infinidade de jogos. Então a gente já roda muito jogo antigo, roda emuladores, tem os jogos na nuvem, então assim, tem muita opção ainda pra quem usa esse PC se for pra jogar. Detalhe, né, que eu coloquei uma placa de vídeo depois nele e não foi à toa. Foi pra ver a sobrevida que a gente conseguia dar nesse PC, né, o quanto que a gente conseguia fazer ele render com a adição de uma placa de vídeo. E assim, fica bem nítido, né, que ele consegue rodar os jogos atuais, claro que numa taxa ali de 40, 30 quadros por segundo, pra ficar ok, mas ele consegue dar conta também dos jogos atuais com uma placa de vídeo, mesmo a placa de vídeo sendo mais forte do que o ideal pra trabalhar com esse processador. O que pra mim traz uma outra opção bem legal. Por exemplo, você pode ter um processador desse, melhorar um pouco o desempenho do PC, aliás, melhorar demais o desempenho do PC, adicionando uma placa de vídeo, mesmo que seja mais forte do que ele, contando que ela seja o custo-benefício, vai ficar top, né. E depois você melhora o processador, porque tem uma infinidade de processadores AMD, inclusive os AMD Ryzen, que são compatíveis com o mesmo encaixe do processador Atron. Então, levando em consideração todos esses aspectos, não é nada mal pra um PC barato. Tem um outro processador também que é uma opção bem legal, com gráfico integrado, que já é muito forte, roda tudo, e é atualíssimo, que é o Ryzen 5600G. Ele já é bem mais caro, mas ele já é um processador que aguenta qualquer placa de vídeo. E ele também encaixa no padrão M4. Supondo, cara, que você esteja sem grana, ou não queira comprar uma placa de vídeo porque tá achando caro hoje, você também pode pegar o Atron 3000G, usar ele por um tempo. É claro que você vai ter que se preocupar em já pegar uma placa mãe que suporta os processadores Ryzen mais novos, né. Aí tu pode usar com o Atron 3000G, que tá uns 400 conto, depois tu faz o upgrade pro 5600G, que tem um gráfico integrado bem mais competente, já é um processador, né, top pra usar qualquer placa. E aí, beleza, né, depois se você quiser botar uma placa de vídeo high-end no PC, tu vai ter PC pra isso. Basicamente são essas as minhas observações pro Atron 3000G em 2022. Eu acho que ainda tem um potencial muito legal, ainda tem um valor interessante, considerando que a gente tá num mercado que tá tudo muito caro. Eu acho que ele é muito acessível e pode trazer, sim, algo que atenda às necessidades de muitas pessoas. Se você gostou do conteúdo, peço pra deixar o joinha e se inscrever aqui no canal. Afinal, é a sua inscrição que me mantém motivado, vira combustível pra fazer novos e mais novos conteúdos. Então, eu vou ficando por aqui. Um abração e até mais. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.